Nos Estados Unidos, mais um caso de violência policial, um ciclista negro foi morto a tiros porque houve um problema em relação a uma abordagem de trânsito pelos policiais. A nossa correspondente Mariana Janjacomo, direto de Nova Iorque, traz as últimas informações. É uma rotina, hein, Mariana? Pois é, Tiago, mais uma notícia como essa, né? Um dos advogados desse homem que morreu ao ser baleado por policiais de John Kesee, um homem negro de 29 anos de idade, disse que ele levou 20 tiros nas costas, mais de 20 tiros nas costas. Testemunhas que falaram a jornais aqui dos Estados Unidos disseram ter ouvido cerca de 10 tiros e a polícia disse que foram menos de 10 tiros. De qualquer forma, é claro, dá pra gente ter uma noção sobre como foi isso, como foi essa situação. Esse caso aconteceu na segunda-feira à tarde na cidade de Los Angeles, na Califórnia. A polícia disse que foi abordar de John Kesee, esse homem que estava andando de bicicleta, por causa de uma infração de trânsito. Ainda de acordo com a polícia, ao ser abordado, de John Kesee desceu da bicicleta e começou a correr para fugir dos policiais. Em um determinado momento, ele deu um soco em um dos policiais e deixou cair algumas roupas que carregava nas mãos. E aí, entre essas roupas, estava uma arma de fogo. Os policiais disseram que viram essa arma e então começaram a atirar contra esse homem, de John Kesee, que morreu ali mesmo, na rua. Os advogados dele disseram que ele não representava uma ameaça aos policiais nesse momento, já que, apesar de estar com uma arma, ele não estava com a arma em mãos, nem empunhou essa arma em direção aos policiais. E Los Angeles teve já duas noites de protestos por causa desse caso, por causa de mais um caso de violência policial contra um homem negro e o caso está sendo investigado. Agora, ontem, também ainda falando sobre isso, o presidente Trump visitou a cidade de Kenosha, no Wisconsin, onde aconteceu outro caso, o caso do Jacob Blake, que foi baleado sete vezes pelas costas por policiais. O presidente Trump não se encontrou com esse homem, nem com a família dele, mas falou com pastores da igreja, que a mãe do Jacob Blake frequenta, e ele visitou também uma loja que foi destruída durante um dos protestos, protestos que acabaram tendo tumultos e muita confusão na cidade de Kenosha. Então, o Trump foi para lá por causa disso, com essa mensagem muito firme dele contra de reprimir os protestos que acontecem nos Estados Unidos nesse momento. E o Trump visitou, então, esse lugar e prometeu reconstruir a cidade de Kenosha. E esse estado, o estado de Wisconsin, é um estado estratégico para as eleições deste ano. Tiago? Sem dúvida, Mariane. Mudando de assunto, falando sobre o coronavírus, não é só aqui em São Paulo e em outras partes do Brasil que há discussão sobre a volta às aulas. A cidade de Nova Iorque adiou mais uma vez o retorno às aulas, é isso? Isso mesmo, Tiago. Nova Iorque adiou a volta às aulas do dia 10 para o dia 21 de setembro, e essa nova data foi um acordo entre a Prefeitura e sindicatos da área de educação que ameaçavam fazer greve e pressionavam por mais medidas de segurança e mais tempo de planejamento nessas circunstâncias tão atípicas. Os alunos aqui da cidade de Nova Iorque devem ter dois professores, um responsável pelas aulas presenciais, o outro responsável pelas aulas à distância, e eles também devem contar com a ajuda de um especialista em conteúdo digital para planejar essas aulas virtuais. O prefeito de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que a Prefeitura já distribuiu mais de 300 mil iPads gratuitamente para estudantes que precisam desse equipamento, mas não tem como pagar, e essas aulas voltam então no dia 21 de setembro nesse modelo híbrido que mistura aulas presenciais, aulas à distância, e isso para a gente ver como ainda existe essa preocupação com a Covid-19, mesmo aqui em Nova Iorque, um lugar onde a situação está bastante controlada, a gente tem menos de 1% dos casos dos testes diários de Covid-19 voltando positivos, né Tiago?